Felipe, já estamos ao vivo Já E você acabou de chegar aqui falando Na rua direta e tal Você não viu então sobre Calegari, né? Vi que o Inter Que é o Calegari, mas assim Eu vi um tweet Sobre isso Fluminense stuff, sei lá E li a palavra Inter Calegari conversas em breve Tipo isso Aí, você resumiu a notícia É o que eu sei Você resumiu a notícia Você resumiu a notícia É uma não notícia Não, não, não Uma não notícia seria bem assim Você fala Você assim, solta de sacanagem aqui Ah, o Calegari vai pro Internacional Aí eu, jornalista Vem falar, gente Não tem nada entre Calegari E Internacional, entendeu? Isso é uma não notícia Sou eu vindo te informar Que não aconteceu nada Entendeu? Isso é a definição de não notícia Mas o de Calegari é isso mesmo Assim, a Rádio Inferno É... Eu não... Eu tô olhando Aquele Netflix agora Então eu não vi exatamente O repórter da Rádio Inferno Que deu Mas já teve um Que participou lá no canal É... Enfim E era Juliano Se eu não me engano O nome dele Falou que o Internacional tem... Eu sei quem é esse Juliano Do Internacional Talvez eu seja Por que participou do seu canal É, bem provável Bem provável Ele participou E a galera curtiu bastante Na época É... Enfim E aí ele falou Que o Internacional Deve avançar Nos próximos dias Pra poder negociar Com o Fluminense Cara Eu acho Assim, vamos lá Comprar é óbvio Que o Fluminense Não vai vender Calegari Pro Inter O Inter Mas... Mas empréstimo Você acha que entra Na onda ou não? Cara Eu acho que o empréstimo Só pelo empréstimo Eu acho que não Eu acho que o Calegari É um jogador aproveitável Ou dinheiro Ou um outro jogador Ou um jogador do Inter Ou... Acho que é O Inter O Inter, por exemplo Tá levando o Caio Vinicius É, não Eu só tô dando um exemplo Que eu acho que o Calegari Só... Porque eu acho que Você empresta muito Quando... Ou é um cara Que a gente nunca viu isso Acontecer Eu diria, né Que é um cara Pedindo passagem Mas no nosso time Pedindo passagem Não só ele teria jogando Um cara muito bom Com potencial muito grande Mas no nosso time Posição dele Seria se o John Kennedy Vem voando Nessa última temporada No lugar dele Tem um cara chamado Germán Cano Então empresta o John Kennedy Pra ele fazer muito gol No outro lugar E ele volta Situação de Calegari Situação de Calegari Porque agora Tá interessante que Na lateral direita É óbvio, né Samuel Xavier Foi um dos melhores Jogadores de Fluminense no ano No ano não No Brasileirão Né Vamos restringir também É... E Calegari Mesmo no volante Mesmo como volante Não tem vaga, né Porque o André Martinelli Terminou muito bem, né Eu só não nego Que ele é volante Eu só não nego Que ele é volante Por dois motivos Um, porque nosso técnico Se chama Fernandes Diniz Hoje E dois, pelo jogo Que ele fez Contra o Internacional Com o Marcão ali Você acha que isso tem a ver? Mais recente Como assim tem a ver? Ah, porque foi Contra o Internacional? Talvez, cara Talvez Assim Porque assim A gente sabe que Não seria o correto, né Mas a gente sabe Que existe no futebol Até O torcedor tem muito, né Quando você vê um jogo Um cara específico Você vê um jogador Caraca, esse cara joga muito Tu nunca jogou um jogo Posso dar um? Quem? O Ruiz do Milionário Eu acho que A implicância que eu tenho Com os... Com... Com... Os gringos Os gringos Os sul-americanos O Abla É... É um pouco disso, né? Não Me faz eu não conseguir Pegar esse exemplo Eu não lembro de nada Eu sei que todo mundo Fala isso Mas eu não lembro de nada Entendeu? Cara Eu tô... Eu errei alguma coisa Na diagramação Do Magnata aqui, tá? Mas eu não tô conseguindo Pensar como é que ele é E vai assim mesmo Vai ficar assim Não sei se era assim Mas tá Algo está esquisito Alguma coisa aí Está esquisita É... Mas outra vez Virou o Magnata aqui Então Eu consigo lembrar Alguns caras específicos Assim que você vê Um jogo Fica muito marcado Pra você E... O cara Quer ver um cara Do Corinthians Que jogou Depois ele foi emprestado Para o Atlético Goianiense É... Foi o Adson Não Acho que o Adson Não tá no Corinthians Não, era um moleque novo Que jogou um jogo Contra a gente Contra o Corinthians Tipo o Bel 5x0 O Cesar foi o Mosquito O Romarinho Não, entra um moleque Ali pela ponta Que eu esqueci o nome dele agora Cara Mas eu sei que na minha cabeça Esse moleque joga muito E assim Eu só vi o jogo Léo Natel Uns caras desses Não, não foi Não, não foi Tipo o Ad Ah Acho que esse cara Eu queria muito saber o nome Cara dele É porque o Corinthians Tem uma filial aí no Brasil 70 mil jogadores emprestados Se alguém lembrar aí Fala aí que eu juro Que eu não lembro Esse jogador Mas assim Já aconteceu algumas vezes Se jogar um jogo O cara joga bem contra você E aí você fica Com essa impressão Que o cara é muito bom E não é Então talvez Talvez sim Janderson Janderson Nossa Ele entrou contra a gente Num segundo tempo ali Rabiscou 5 mil vezes Eu falei Cara Talvez Janderson Joga demais Eu sempre achei o Everaldo Acho que eu sempre comentei isso Eu nunca ouvi falar Do Janderson depois Eu já ouvi falar Mas assim Não foi o cara É o Everaldo É o Everaldo Vai ser titulado Time pequeno na arca É o Calasães Contra o Palmeiras Quase que o Palmeiras Contratou o Calasães Não Foi o São Paulo Foi o São Paulo Mas calma Não, mas o Calasães Entra muito bem No jogo do Alias O último gol Que a gente tinha feito Antes do Germancano O Calasães Entra muito bem Naquele jogo ali E era um hypezinho Naquela época Não lembro não Tenho quase certeza É isso Eu A outra pergunta Que eu ia te fazer É o seguinte E Michel Araújo Cara Entra nessa leva O contrato dele Vencer quando? Ano que vem Dezembro do ano que vem 2023 2023 Tá Esse faz mais sentido Um pouco a contratação A renovação Renovou até quando? Tá cravado Tirando aí Vai acabar o contrato O resto Quer que renove todo mundo? Tá Renove todo mundo E aí eu vou tirar Três nomes E esses três nomes Não vão ser nomes Assim pra mim Que vão chegar Pra mudar a vida Do Fluminense Eu acho que o lateral esquerdo É Você acha que é o lateral esquerdo? Não Outra coisa que eu também Tô apostando Cara Calma aí Calma aí Ele chega pra ser titular Mas mudar a vida Deixa eu te contar Não existe lateral esquerdo Que muda a vida Tá A gente discordou aqui Num ponto que é É Eu tô falando proporcionalmente Tá Qualquer lateral esquerdo Que chegar minimamente No Fluminense ali Vai chegar pra mudar a vida Entendeu? É não Entendeu? O Cristiano e o Pineda Chegaram pra mudar a vida Do Fluminense É isso que eu tô falando Eu tava falando proporcionalmente Tá Concordo Mas Mas eu Eu acho que assim Dentro dessa renovação aí Eu também achei normal Confesso que um contrato Até 28 anos Me pegou um pouco A contrato até o que? 29 anos Bixão Araújo Nesse momento Tem contrato com o Fluminense Até os 29 anos Anos Ah porque ele renovou Ele renovou até quando? Você falou até 25 Até 25 Até 25 Final de 25 Tem quantos anos O Misharaújo? 26 O Misharaújo tem 26 anos Não O que me pegou Não é renovar até 29 Tem renovar até 29 Ok Tá no auge Da 26 é ótimo Renovar até 29 Não é velho Perfeito Agora eu estou impressionado Em Misharaújo Tem 26 anos Então Você não entendeu A minha surpresa Não é tipo assim Nossa Teremos jogador até 29 anos Que coroa Não É tipo assim Misharaújo vai ficar aqui Até 29 Como assim Ele é de 96 Eu não sei se eu fico mais impressionado Que fisicamente Fisicamente falando Não é que está gordo não A cara dele É de um Até porque não seria Seria o contrário Que eu estou falando Ele parece muito mais novo O Misharaújo tem cara Meio de criança Eu acho que ele tem um fator aí Que ajudou muito a idade dele Sabe o que? O que? O Pacheco é mais novo O Pacheco é 98 Ou 97 E ele é a dupla do Pacheco Ele chega Ó O Fernando Pacheco é de 99 Ele é de 96 Agora Agora uma coisa Três anos de diferença Pra mim Última temporada Pra Misharaújo Despontar né Porque aí Começa a ficar complicado Vai virar um Aleph Manga Daqui a pouco né Se ele não jogar bem Nessa temporada Ele vai ser emprestado Até o final do contrato Também acho Acabou os três assuntos? Acabou A gente tem que revelar Aqui agora pra galera Vamos revelar Aqui o negócio que é Essa live Essa live é gravada Essa live é gravada Por isso que a gente Vocês ficaram mandando mensagem A gente gravou o vídeo O filme inventou Cara Quando você inventou O Magnata Aqui embaixo Eu achei genial É sempre O JP Viagem Sempre manda Um valor E a galera Deve estar mandando No chat Eu poderia falar Não pô Mensagem boa Do Sérgio Essa do Mário Júnior Foi boa Podia ter adicionado Comentários Aqui Mas tudo isso A gente gravou Essa live Essa live gravada É modo estreia Pra falar Não Não Estou colocando Como modo estreia Eu estou colocando Como live Entendeu Como live E pra dizer Que ontem O Gabriel foi infantil Fechou a live Aqui E aí Do nada Então o Gabriel Vem pedir desculpa Pra vocês Tá bom gente Valeu então Obrigado Agora sim Encerrando Quem acreditou Que isso aqui era live Sacanagem Não é não Realmente a gente está ao vivo Eu só queria trollar Vamos lá Boa noite Foi a trollagem da trollagem Eu não pensei em trollar ninguém não Na verdade Não Eu também não Eu também não Eu só na hora que eu percebi Que a gente não tinha comentado Do chat Falei Tá aí uma boa oportunidade Olha a oportunidade Se abrindo E aí Vamos lá Vou ler Vamos começar por pontos Escreve no canal Cumprimos a missão O título da live Tá comentado Verdade Tem o ponto A gente tá escrito A Calegari no íntimo E o Charal de Renovado Comentando sobre o fluxo Já fizemos as três coisas Não temos as obrigações De fazer nada Segundo ponto Se inscrevam no canal Deixem um like Quantos likes tem? Deixa eu ver quantos likes tem Quase nenhum Tem 200 cabeças aqui só Então Mas 200 cabeças Tem que ter likes Tem 70 likes Por favor Cheguem a A 80 likes aí Né A outra coisa Que a gente Só acredito Só acredito Com hora de Brasília Vou ler os três Não, rapidinho Ô Lucas Você ia dar muito mole Se você pedisse isso Porque é o seguinte Eu tô olhando aqui Eu sei que tem 2 minutos 12 minutos de gravação Era só eu falar Não, vou programar Pra 8 horas São exatamente 8 e 12 Pronto É verdade Só que a gente programou Pra 8 e 15 Então é 8 e 20 Então são exatamente 8 e 32 8 e 33 É, vamos falar Vamos falar de De Biel também A volta de Biel Na verdade a gente vai falar A gente vai falar Dos piques que vocês mandarem A partir de agora São os assuntos Que vocês mandam Tem os piques de ontem Também Sim, os piques Que eles mandarem E os que eles mandaram E ontem Cara, eu vou falar de ontem Não vou pedir desculpa Nada de ontem não Mas assim Acho bom É por A Biel tá revoltado Com a galera Que comentou com ódio Eu tô revoltado Eu tô revoltado com os dois Eu tô revoltado Com a galera Mas tô revoltado Primeiro com você Você ainda grava Histórias assim O Gabriel gostou muito O Gabriel achou genial E tal E eu voltei rindo De nervoso do negócio Falei Cara, não é possível Você fez isso Cara, é que eu Não, eu gravei Porque tinha a galera Me ofendendo Nos stories ali Entendeu E aí depois E depois E depois Que eu fiz os stories Teve a galera Me ofendendo Porque Eles estavam Tinha um bonde Se divertindo Dizendo que a gente brigou Essa galera Ficou com raiva Porque eu desmenti Que uma possível briga Cara, vamos lá Por partes, tá Ontem Cara, eu fiz isso Coisa que a gente faz O tempo inteiro Eu saí da live Ou o Gabriel sai da live Ou ele me tira Ou eu tiro ele Isso é o tempo inteiro No canal 20 Ontem eu saí Por causa da discussão E de Só pra mostrar Que acontece o tempo inteiro Qual foi a discussão? Não, não Que volta a discussão Eu conheço a gente Vai Aí o Gabriel Eles ficam uns 10 segundos E aí Aí foi Começamos a inovar Ele saiu também E aí O que aconteceu? A gente não consegue conversar Quando os dois estão fora Pra quem não sabe A gente fica aqui embaixo Uma gelinha pequenininha Mas não dá pra gente Trocar uma ideia Entendeu? E aí Eu comecei a achar Muito legal Mas aí A minha cabeça De pessoa Primeira coisa Eu tinha que acabar a live Em 10 minutos no máximo Porque eu tinha outra live Pra fazer, né? Pra mim a live Já tava caminhando Muito pro final Porque eu tinha outra live Pra fazer Como eu tenho hoje Por acaso E aí Eu comecei a botar Eu comecei a mandar mensagem Tá vendo? Eu comecei a mandar Cara, só assim Eu acho que tá perdendo tempo demais com isso Não, não, não Eu vou te falar É que eu não falei ainda Você vai entender o que aconteceu ontem Que eu não expliquei O que aconteceu ontem Que pra mim é muito bom E eu comecei a achar genial Uma live Onde os dois não estão E estão E só mensagem E na minha cabeça Na hora Eu quis que isso durasse 10 minutos Eu queria ficar fazendo isso Colab, só que eu não consegui Me comunicar com você E eu tava rindo muito Eu tava achando isso Uma coisa genial Pra mim Tipo assim Coisa de outro Outro nível de pensamento Só que você começou a entrar no meu Twitter E aí você tava em outra A gente não tava Eu tava achando isso genial Então Mas você achou que a gente Que eu ia voltar Eu na verdade Na verdade Na verdade rapidinho Eu ia pesquisar Flu 1924 Só que não existe mais o perfil Mudou a roupa Então A gente não tá Eu juro que eu queria Sem combinar nada Eu queria deixar a gente aqui embaixo E ficar 10 minutos de live Só botando nos comentários E a galera trocando aqui Só nos comentários Tá Só que isso não aconteceu E aí do nada Sentou um capetinho Aqui no meu ombro E falou E se a live encerrar agora E eu ferrar o Gabriel Que ele não tá esperando isso Que ele acha que eu vou voltar E eu achei isso Assim ó Eu achei que isso ia ser Uma jogada de mestre E fiz E quem é muito canal 20 Achou divertido Acho que o cara É o nível de doença Máxima desses dois Mas teve uma galera Que tava aqui de bobeira Entendeu Teve uma galera de bobeira Que tava aqui E essa galera de bobeira Não gostou dessa bizarrice Foi só isso que aconteceu ontem Mas um dia eu ainda vou fazer Essa live Que eu vou começar uma live Fechar uma live E deixar o chat O chat conversar Fica aqui ó Fica assim ó Eu consigo ficar tomando Uma cerveja Então foi só isso que aconteceu Mas realmente tinha 3 Tinha 3 ou 4 pixies aqui Pra ler E a pergunta é Esses pixies Eles viram magnatas De hoje? Viram né? Mas aí o JP Que deu o pixie agora Ele perde a magnatícia? Ninguém mandou Dá uma live gravada Cara A ideia da live gravada Um dia vai rolar mesmo Um dia vai realmente rolar Cara E eu não tô brincando A gente Eu não sei como Tem como a gente Gravando Eu botar um comentário Aqui Fazer um fake Já pensei nisso Tem 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 como a gente fazer isso A gente já começa a live Já bota uns 10 comentários E vai entrando ele aos poucos Aqui ó No momento de um debate fake Nossa Aqui ó Como o Thiago Vial 83 Dá pra mandar superchat Dá pra se divertir fazendo isso Então vamos mudar Quer ver? Por exemplo Essa live aqui é gravada Se a galera mandar superchat A gente não vai ver Só ver se alguém manda Só ver se alguém manda Superchat Luiz Maza Na Twitch Felipe Já que você pouco se importa Com a galera da Twitch Sempre eu que tenho que ficar falando Na Twitch As mensagens que a gente recebeu recentemente Foram as seguintes Já estou no top 10 do bolão Acertei todos os resultados De 4 dias atrás No caso Porque era hoje Hoje Grande abraço Mas não era o Sérgio Que é personalizado Esqueci também Esqueci também Foi duro Pulganich Apesar da minha foto Não votei no Mário Porque não votei Mas não sei se votaria Acho que não tem opinião formada Sobre os candidatos Então é o Pulganich Dando a opinião dele Sobre a eleição do Fluminense Que foi há 15 anos Gabriel Você fez isso em Vila Isabel? Não Você passou de Gabriel a Vena Você passou de carro E fez isso em Vila Isabel? Só pra saber Porque eu tive uma impressão Mas aí faltou muita dicção Da pessoa Que a pessoa Alguém passou de carro por mim Eu tava quase na rua ali Conversando Com mais dois amigos E alguém falou Filho Só que eu não entendi nada E agora eu fiquei na dúvida Se... Aí ele escreveu Eu fiquei na dúvida Douglas RST botou apenas O Gomes Fader Botou Depois de deixar Minha crítica Deixo meu elogio ao Gabriel Pela coragem Na entrevista com o Mário Onde ele foi jornalista de verdade Na verdade O Gomes Fader Não é jornalista de verdade Jornalista de formação Matheus Portes Flu, flu, flu Filgueiras Nós OPC Pinheiro Mais um mês Nasceu a criança Porque era o nono mês Dele Ou porque ele teve filho Também pode ser Pontini Quinto mês Salve Gabriel e Phil Salve Corinthians também Obrigado por me fazer Companhia no dia a dia Gabriel virou Meu jornal da manhã Caraca Ele me bota pra cagar Os passarinhos cagarem Em cima de mim É isso Com os vídeos Às 5 horas Na raiz E esse bolão tá show Pena que eu não vou ganhar Não vai mesmo não Eu vou ganhar Cara eu esqueci hoje Dois jogos tá Eu esqueci Quatro jogos Não mas eu esqueci Porque o Frederico Me mandou Ele tá fazendo comigo Aí eu fiquei esperando Ele sair do dentista Eu comecei a gravar E nesse caos todo JP Viagens Mas provado que eu não ia acertar também né Quinze meses Não Eu acertaria a Argentina E acertaria Jogos de mês Jogos de meio dia É Da França eu não esperava E o outro foi quem? Dinamarca e Austrália Acho que não botava Vitória da Austrália Eu não botava não É Quinze meses Não são quinze anos Não Pera Mas realmente O JP Viagens Não são quinze anos Quinze meses Raquel Saboia Botou Boa noite Oriente Petroleiro Jogou com mais vantagens Que muitas seleções Nessa Copa Verdade Acabou aí Ou tem mais? Acabaram 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 Eu vou começar a ler os picks aqui Eu vou começar a ler os picks aqui Mais um ponto Cara A Brasil TT É muito chata também Que xilique Que nervosinhos Gabriel liderando Os nervosinhos do México Porque o México saiu E amamos o México Chato também Tá bom Legal O México era mais legal Passar que a Polônia Tá bom Mas assim Muda a vida de alguém Também O México Chato Todo mundo Ofendido Porque o México saiu Triste Porque o México saiu Mas que porra Que chato Esse negócio Sai do México Saiu É o México Ninguém liga tanto Assim também É mais legal Que a Polônia Mas porra Tá feita a indignação Vou registrar aqui Vou registrar aqui No meu bloco de notas Vamos pro próximo assunto O Gabriel Avenas Tá mandando aqui Um monte de coisa No Youtube Eu vou bloquear aí Tá chegando só uns quadrados Aqui pra gente só Daqui a pouco vai chegar Aquele sexo Não sei o que 976 Chat Free hot Que chega de vez em quando No chat aí da galera Ó Deixa eu ler os pics aqui Que rolaram aqui ó Ontem ainda teve pics aqui O Jackson mandou Ah não O do Jackson a gente leu Foi do Fiat Cronos no Flu A gente leu isso Ah o Luiz Maza Deu 4 reais e botou Na verdade a gente não leu Porque a gente já tinha discutido Esse assunto antes Ah foi verdade Na verdade a gente leu Mas não debateu O Luiz Maza Botou aqui A venda do Matheus Martins Melou Não vi Melou Não vi notícia oficial Sobre isso Desde quando o último jogo Temporada passou Gabriel Como jornalista Melou Bloquear o Mário Bittencoupa Por que eu não vou bloquear você É Cadê Cara Não sei Você não viu essa notícia não? Que notícia? Galera Manda aí no chat Enquanto eu falo Aqui só pra não perder A pergunta dele É Cara Então Eu Eu fiz o seguinte Eu tava pensando o seguinte Eu pensei nisso Semana Sobre essa venda E tal Eu acredito Que Só não teve Nenhuma reação Assim De De nenhum dos dois lados O contrato tá praticamente assinado Ele saiu de férias E a venda só não foi executada ainda Nem a Odinésia recebeu o documento Pra mim já tá tudo fechado Você acha que tá tudo fechado já Pra mim Chance de dar um problema nisso daí Se der um problema Se ele não for vendido A gente vai ver algumas notícias de reviravolta Entendeu Tipo A gente vai ter notícias que vão provar que tava tudo fechado Entendeu Tipo assim A mãe dele O passaporte foi recusado Ele não pode ir Sei lá Um exemplo Mas foi de alguma coisa que aconteceu agora Que mostra que tava tudo fechado Mas o negócio do Mário bloquear Cara Era Lembra aquele Oliveiros Que ofereceram ao Fluminense Um tempinho atrás Um peruano Eu cheguei a falar disso lá no canal Ao Portal Goal É Publicou que ele foi oferecido Pra alguns clubes brasileiros E o Fluminense não quis negociar Não se interessou pelo negócio Acho que o Vasco tá negociando com ele Ou o Vasco também não quis Não lembro E E na notícia tem de que o Mário chegou a bloquear O representante do cara no Whatsapp O cara que tá como representante dele aqui no Brasil Eu não sei desse cara Não sei nada disso não Tô meio É porque Então Eu nem cheguei a falar disso lá no canal Mas isso meio que 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 viraliz Não viralizou Mas virou uma piadinha assim Uma tiradinha Entendeu De uma galera Tipo o Mário já Tinha comentário lá no canal Gabriel Você já bloqueou o Mário no Whatsapp Sabia que eu Sabia que eu Equatoriano né Ele é Equatoriano Tá no Águilas da Colômbia né Pro bonde que acha Ou é colombiano não Cara eu não sei o que você tá falando Eu tô falando com o chat aqui Ah tá Pro bonde que acha que Galera que acha que o Fio e eu e Mário somos Porra aqui ó O Mário Aperta o botão aqui ó Eu falo Ele aperta minha barriga e eu falo Eu Mário maravilhoso Contratação E tal Eu não tenho o telefone do Mário Curiosidade Você tinha eu acho Mas ele trocou uma época Aquela época vazou Cara da onde que veio que eu tinha Por que que eu tinha Conta pra mim Não sei Por que que eu tinha Não sei Eu tenho essa memória de você falar que tinha Não tinha gente Não tinha Aí do nada Não tinha Nunca tive E aí o que aconteceu Teve uma vez Eu não vou lembrar por que Cara teve uma vez Quando que vazou o telefone dele Alguém A galera lembra aí Que vazou Eu tinha o telefone anterior Aí vazou E depois eu arrumei o novo Foi Lembrei Lembrei quando vazou Foi na derrota pro Atlético Goianiense Que vaza o telefone Dele Então eu nunca tive o telefone do Mário Aí teve uma 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 vez que Acho que posso falar o nome Tá conversando o Daniel O Daniel falou Não sei o que que era Alves Tinha o porquê Não o Daniel Coen O bom é você Respondendo Não 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 O Daniel Alves não E aí Eu tenho uma história boa O Daniel Alves E aí Ele virou e falou assim Não O Mário até pediu o seu número Pra eu deitar Tem problema Eu falei não Só o que acontece Eu não atendo uma ligação Se eu não sei Se eu não tenho telefone salvo Eu não atendo Então se um dia o Mário já tentou me ligar Eu não atendo A não ser que a pessoa mande o Whatsapp antes Entendeu É isso que eu ia falar Sempre parte do pressuposto Que se eu tentei ligar com a pessoa A pessoa não atendeu Eu vou mandar o Whatsapp Não E na hora eu ainda pensei Sabe que você vai embora assim Na conversa Eu ia pensando Eu podia ter pego o telefone dele salvo Porque Cara Ô Noah Deixa eu te falar O que acontece Cara Eu tinha uma empresa Com muitos funcionários E muito fornecedor E eu era E eu comprava Então assim cara Eu era tipo Comprava e vendia as paradas Ele comprava Vendia mas não pagava É Não a empresa fechou mesmo E aí Eu vendia Não vou te falar Eu posso falar o que que é Eu vendia a empresa Para um cara muito sete Muito filha da mãe Cara Muito Cara E esse cara deu um monte O que é Não Ele fechou a empresa Ele fechou a empresa Durou seis meses depois Só que ele sim Ele deu vários golpes aí E a galera me ligava Porque tipo assim Pô filho Você tem o telefone que você vende Eu falava Não cara Eu vendi a empresa Não tá mais comigo E aí eu confesso Que eu parei de atender Cara Foi por isso mesmo Cara Foi esse motivo Parei de atender Não Meu foi Pô Ah cara Eu Não é dívida É burrice Assim mesmo Não é burrice Isso é É É falta de organização Na vida Assim Eu Eu tenho parcial do Fies Por exemplo Que eu pago É E assim cara Não chega o boleto Para mim Não tem como botar Em débito automático É um site específico Não é num dia Que eu costumo ver Para pagar a conta Aí de três em três meses Eu recebo um e-mail Falando que meu nome Vai para o Serasa Aí eu vou Abro o site Pago E aí já tem trezentas ligações Senhor Tá me ouvindo Tá me ouvindo Olá Ah não E tem uma Sandra Regina Que deve o Santos Ah não No meu caso é o Manuel Que meu telefone É o da Sandra Regina Eu já falei que a Sandra morreu Eu já uma vez falei Que era o filho da Sandra Ela foi atropelada Eu já tentei ameaçar De volta Eu já Eu já liguei de volta Pesquisando o nome da empresa Recovery É uma empresa de cobrança Liguei E falei que tava gravando a ligação Que eu não sou o Manuel Pra tirar meu nome Não adiantou de nada Adiantou Ficou quase um ano Aí depois eles ligaram Com o Manuel de novo Que no caso Manuel sou idiota Quer ver Tem mensagem aqui Pra Manuel Aqui Tá renovando o contrato Com o Fluminense e o Manuel Mas não paga os outros Tá lá E cara Eu já quase paguei Tá tipo 60 reais Mas meu orgulho Não deixou não Paga Paga Cadê Ah troquei de celular Aí nesse aqui Eu também Eu acho que eu troquei de telefone Acho que não tem Nesse As mensagens sonhas Olha aqui não tem Sandra Não tem Não sei se no Whatsapp tem Ah no Whatsapp Mas aí se eu pesquisar Manuel no Whatsapp Aí Sandra Maria Matos Tá Pô Manuel Só tem assim Raiz tricolor Consultores Raiz tricolor Consultores Raiz tricolor E olha só Olha só cara Olha como eu sou Uma pessoa aleatória Eu respondo as vezes O cara mandou Dívida Sandra Quer saber mais informações Dívida da Sandra Eu respondo Quero saber mais informações Aí o doutor Doutor Dindin Ah cara Não dá É doutor Não tô usando É doutor Dindin Olá Boa tarde Sou o doutor Dindin Assistente virtual Da Servicred Doutor Dindin Diga seu nome Estou encaminhando Sua conversa Dos atendentes Boa tarde Verifiquei que você Tem benefícios Sandra Maria Matos Ah eu sei Porque eu respondi Isso foi alguma live Não foi não Aí ela disse Sandra Maria Matos Há um empréstimo disponível Falei cara Ela tá sempre devendo Vou pegar o empréstimo Aí eu botei Quero Quero Aí ele botou Mas você O nome é Sandra Eu falei Não é Felipe Mas você a conhece Não Você tem benefício Eu falei Não sei Deixa eu ler os picos Isso aqui Que coisa imbecil Por que a gente Gostou falar disso A palavra do Matheus Martins Ô Cidrin Dá pra fazer isso Só assim Só Né A frase que eu vou falar agora Eu vou receber uns 10 directs de advogados Que é ver Só não tô interessado Cara Dá muito trabalho Não Eu resolvo Meu primo Meu primo Me mandou mensagem hoje Que A ação Lá de 200 anos atrás Que eu já comentei isso em live também Da Minha conta do submarino Viagens Por causa da viagem de lua de mel Que eles não devolveram o dinheiro Porque era na pandemia Enfim Saiu agora Dois anos Cara Dois anos Pra poder sair um negócio Que era óbvio Assim Eles não deram a viagem E não devolveram o dinheiro Enfim A galera Em pandemia Gabriel Preocupado com o dinheirinho de viagem Pô Pelo contrário É um arrependimento que eu tenho Porque na época Eu ainda pensei Cara Não vou Fazer parada Porque essas empresas Vão quebrar tudo Tipo assim Um monte de empresas A gente não sabia muita coisa Como é que ia ser Pô Tomei na cabeça um monte de coisas Coisas do casamento Que eu não pedi o dinheiro de volta A pessoa hoje não me dá mais o dinheiro Enfim Vivendo E aprendendo Coisas do casamento Tipo assim Vou dar um exemplo Tá É O fotógrafo É um exemplo só O fotógrafo até foi gente boa A gente não pegou o dinheiro de volta Porque a gente pensou Pô O fotógrafo vai Trabalhar Pô Vai ficar um tempo bom Sem trabalhar Cara Então Esse dinheiro não vai fazer falta Pra mim Esse dinheiro já era Empregado no casamento Então Quando voltar E tal A gente vai casar depois mesmo Só que a gente acabou Não fazendo o casamento depois E aí Por exemplo Fotógrafo a gente Realmente deixou pra lá Mas É Mas teve coisa que a gente Tentou entrar em contato Depois a pessoa não respondeu Tipo cadeira Sei lá Entendeu Porque a gente não fez Pacote fechado no agente Que foi reorganizando tudo Entendi Carlos Mourão Panlático Mandou ontem Só pro Gabriel Falar da pauta de sócio Lembra que ele tinha dado Dois centavos Aí a gente só liu Um centavo dele Agora deu Dois centavos de ontem Já venceu já Eu nem sei o que era A pauta dos sócios Mas É sobre o número real De sócio Não é isso? É dólar Sócio Então Não sei Mas qual é o problema Do sócio? Não sei Eu também não sei Por que você não quer Falar sobre isso? Tá ocultando algo? Não, cara Não É porque o Mário pediu Mário mandou o whatsapp Pra eu não falar Galera, o que que é Pra falar de sócio? Eu realmente não sei, cara Só Só Aqui, é isso, entendeu? É exatamente isso Eu tô na época De contratações, entendeu? Eu não tô na época De falar de sócio O assunto sócio Agora pra nós é Sócio, sócio Tipo sócio torcedor? É Mas deu problema? Não É, isso aí O Palácio tá Falaram que só tem Vinte e poucos mil Pagando em dia Então Gente, pelo amor de Deus Não é isso Cara, o que que Eu queria entender Sabe por que eu tô agoniado Que eu tô por fora aqui Posso Tô falando tem pouco E o gato já tá muito revoltado Deixa eu falar, deixa eu falar então É porque É porque isso É algo tão óbvio Não tô falando do pão lático Aqui nesse caso não Mas pra galera É, é, é O assunto sócio Já me deixa chato Já Enjoado Já, enfim Mas aí é paranoia É Cara Eu sabia que o Gabriel Não gostava dos inscritos Do canal dele Pra não encostar nele Agora ele não gosta De sócios também Não, mas qual que é a parada? Os sócios, cara Você hoje em dia Você paga Por que que teve um boom De dinheiro em Em julho E coisa Porque a galera pagou O valor inteiro O Fluminense recebe O valor inteiro Tem uma galera Que paga mensal Não tem? Tem Por isso que entra dinheiro Todo mês Mas você tem renovações O Fluminense ganha Os 12 meses Os 6 meses Naquele mês Por isso teve um boom De dinheiro lá E depois diminuiu O número de dinheiro Porque eu não paguei nada Pro Fluminense esse mês Entendeu? Porque eu paguei tudo Pro Fluminense em julho Parcelei em 12 vezes No cartão E pronto Basicamente isso Ó, o Panari botou Eu quero uma explicação De quem eu levo A opinião em consideração Boa, aí sim Falando Citaram o nome aqui Saiu uma matéria Com vilela Lá no GE.globo Você chegou a ler? Não Eu vi que teve a matéria Mas não cliquei É porque a gente Assim, a matéria é muito boa Pra quem não conhece Que a gente já sabe 80% das histórias Que ele tava No coisa do Castelão Ficou lá assim No jogo Dentro do carro Na garagem Do Castelão Tipo assim Tem as histórias ali legais Só que, cara Na matéria só faltou Um detalhe assim E que eu achei engraçado Que é Tavam tratando como Tipo assim Pô E de fato é Que é absurdo mesmo Você em todos os jogos Do clube No ano Mas como se fosse Um feito inédito E assim Eu fiquei rindo Porque O voz da torcida Do Botafogo Faz isso Fez isso esse ano Inclusive O Depp foi Nos 55 jogos Do Botafogo No ano E vai agora E no 56 Lá de Londres Não, mas é porque Do Botafogo É mais fácil Porque o Botafogo Quase não joga Ele é eliminado Sempre do começo Então é de times grandes Pelo contrário A primeira viagem De Copa do Brasil Minha foi pra Goiânia A segunda Eu não viajei depois Mas as últimas Já é São Paulo Aí já é a fase moleza De viajar Mas Mas eu li a matéria E fiquei rindo Disso tipo assim Que o próprio cara Da casa Entendeu? Aqui do lado Era um exemplo Da matéria Eu fui até ver Eu falei Cara, será que o Depp Fez? Acho que foi a segundo Eu acho que foi O segundo ano dele Lá Eu lembro que eu vi Algo acontecendo No Instagram dele Pensei Cara Enfim Eu não fico comentando Muito assim Porque é sempre coisa Da vida dos outros Mas eu indo pra Esse ano Eu fui Esse ano Eu fui em menos jogos Do que ano passado Eu fui em mais jogos Considerar o período Que eu poderia ir pra jogo Porque tem um pedaço ali Do nascimento de Murilo Eu acho que se Não tem Murilo Esse ano Eu ia pra jogo Pra cacete E o tempo que eu fui Já me cansou De uma maneira inacreditável Eu fico imaginando A loucura Que é você ir pra todos Eu não tava indo Por esse lado Quando você falou Que não é legal De clicar entre aspas Por conhecer a história É que eu não tava Focado nesse ano Eu tava falando Quem tá arquibancado O Vilela é conhecido Por isso É não Mas é porque Nesse ano Ele foi em todos Ele nunca ia em todos Entendeu? Entendi Eu vejo ele falando No ano passado Eu lembro dele falando Que era um objetivo dele É porque querendo ou não Agora ele tem Eu não sei como é A estrutura financeira Do Vilela Apesar do Vilela Eu sou o que mais fala De estrutura financeira Dos outros No Youtube Com os investidores Lá que ele quer arrumar Fluminense Do dinheiro Mendigo né Só tem mendigo Mas o Eu não sei como é A estrutura Mas querendo ou não Entra uma graninha Do canal né Então Isso te facilita É mas eu acho que Não sei Por que ele não fazia Também as caravanas E tal Então Não sei se fez muito não O J.G. Saraiva Aqui ó Pelo contrário Que eu tava falando Isso com o Phil Quando o Phil Veio aqui em casa Isso é uma coisa Que eu não perco Zero Zero Eu zero tenho A paranoia De tipo assim Ah Jogo hoje E tal No Maracanã Talvez Lá uma vez ou outra Tem alguma coisa assim Mas cara Pra fora de casa É porque É o que a gente Fica zoando Aqui Fica zoando O Phil Fica zoando O negócio de Bragança Paulista Nossa Fica viajando Pra essa merda Não sei o que Cara Eu Tenho a cabeça ainda Do Gabriel De 2019 Que tava maravilhado De ir no jogo No Mineirão Primeira vez Fora do Rio Eu tenho essa cabeça Até hoje Eu não vou perder isso não Acho que não Pelo menos Então tipo assim Eu valorizo demais Só que aí Eu reconheço também Cara Que é um cansaço E um gasto Os dois são muito altos Principalmente Quer dizer Falar principalmente O cansaço Porque cansaço É uma opção Gasto não é Se você tem o dinheiro Ou você não tem Agora O cansaço É muito alto É muito alto Vocês são muito Embecis Cara Demorei Mas Mas qual é o sentido Yasmin Não faz muito sentido Yasmin Arrola Minha Que fica minha Porque eu achei Que era Yasmin Arrola Entendeu Eu falei Minha Arrola Obrigado Obrigado Yasmin Arrola A Yasmin Que é filha Do general Do Vitor Belfort Eu já não lembro O nome também É o general Benjamin A gente já falou Isso aqui Trinta vezes Isso é engraçado Quando o Vitor Belfort Compartilha Não faz sentido Quando a gente Fala isso Cara E eu posso falar A gente é a única Live de Fluminense Que não tem graça Central Fluminense Acho que também É Central se cair Também não vai ter Graça nenhuma Aliás Está tendo live Hoje da Central Eu fui convidado Está até agora Dois anos Dá parabéns Parabéns para a Central Acabei de lembrar Cara Esse sou eu Gente O cara Não aceita o convite Ainda cria Não é que eu não aceito Cara Eu não consigo nem responder Ele ainda mete A concorrência Não assistam O título dessa live É que vocês não assistam Eu vou contar para vocês Como é que sou eu Eu estava de madrugada Eu tenho muita dificuldade De ler as mensagens Que mandam e tal Aí eu fui abrir o direct Aí tinha a mensagem da urbe Do urbe Ou da urbe Do urbe Hotel urbano Do urbe né Deve ser Era o hotel urbano Não era urbe Cara Essa live foi gravada Ontem inclusive galera Vocês estão vendo aí Na quarta-feira Porque você está falando Exatamente a mesma coisa Que você falou ontem Você fez essa pergunta Inclusive Ah tá Mas o ponto que eu falava Pô a pessoa Aí a pessoa me pegou Desprevenida Ela mandou uma mensagem Falando Fio queremos Na verdade ela mandou Quatro mensagens As primeiras eu não li E a segunda eu li Aí tinha mensagem A pessoa escreveu Doze Temos uma live dia doze Eu olhei dia doze Um dia antes da semifinal Eu falei ok Aí cara Quando eu adicionei no whatsapp Ela falou Ah a live é sexta Sexta tem jogo do Brasil Hoje eu vou estar enrolado Aí eu me enrolei Você falou ontem É só que o que acontece Ela escreveu Pô ela é americana Ela escreveu doze barra zero dois Pô ela botou o contrário Me quebrou muito Pô Pô Não mas peraí 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 Eu nem olhei Você olhou e falou Doze Doze do doze Doze de fevereiro Tá bom Acho que estou livre Doze de fevereiro Eu olhei doze do doze Na minha cabeça Doze do doze Entendeu Aí Sexta-feira Mas o jogo é quatro Também A live é dez Meio dia e dois Meio dia e dois Não é horário Não A live é dez Às onze É tranquilo Também E aí eu e o Juninho Agora o Gabriel Vai querer assistir Agora eu e o Juninho Descobri que sou eu e o Juninho Como convidado Da live É Quem que faz a live Quem que faz o que Esqueci o nome É um casal Um homem ou mulher Mas é porque isso Qual é a graça Por que te amaram Eu estou achando Que a ver com O primeiro foi o Scooby É recente É novo o negócio O primeiro foi o Scooby E depois foi o Certezas Aí teve uma menina Do Botafogo Eu acho que ia pegar De futebol agora Copa do Mundo É não então Mas olha a mensagenzinha Do chat privado aí O Certezas Estava fazendo ação Com eles aí direto De Sim Então Não Não É não Mas assim Foi a madrugada Entendeu Foi a madrugada Foi exatamente Eu te respondo isso A madrugada Responder de madrugada Que até agora É isso cara A vida é Mais ou menos isso Entendeu Cara você ainda vai descobrir Que na verdade Esse dia 2 do 12 Aí na verdade Era meio dia e 2 Em outro fuso horário E o horário vai estar É cara A vida é Deixa eu continuar lendo aqui As mensagens Tem pix ainda A gente falou do Panlático Falou Foi o último aqui Aí o Boris Ian Esse aqui Ele mandou 2 pix Um de 2 e um de 1 real Só que ele mandou Já tinha desligado a live Ele botou Esperando a live voltar KKKKKKK Não voltou Aí o mensagem seguinte é Não voltou E ele tá puto Cara eu acabo a live Eu vou fazer alguma coisa na rua Aí eu fui abrir Você não tinha live Mas eu tinha tipo Meia hora entre uma live e outra Eu fui Cara eu não tô brincando Foi pô Juro Não eu tinha exatamente meia hora Só que eu tinha que fazer esse negócio Eu não vou ficar explicando pra você Vai pra Eu vou sair Não de serem executadas Ouviu Cara A graça Só você imaginar O que aconteceria O Felipe Biancardi O Felipe Biancardi botou aqui O Fio tem preconceito contra o Youtube Ele não faz o Cafio Ô Biancardi Você viu o que aconteceu ontem O que aconteceu ontem Foi um show de Cafio Aquilo ali é ideia da minha cabeça Eu faria muito aquilo no Cafio E ninguém do Cafio ficaria ofendido No Youtube Não dá pra fazer o que eu faço no Cafio Entendeu Porque no Cafio não faz sentido nenhum Tem vezes que eu Eu olho no Cafio Alguém Ô Mário, Júnior Alguém que tem a galera do Cafio Que tá aqui Falei coisas aleatórias que eu já fui Nunca viu Eu já vi receita Cara, receita de Qual o nome, cara? Do Cú da Galinha Qual o nome? Brioco Não, não é brioco, pô Tem um nome Eu já assisti Eu já assisti meia hora Da receita de Sambiquira Sambiquira Eu já fiquei meia hora Como limpa Sambiquira na airfryer O cara fazendo E eu parando Comentando Qual é a lógica De eu fazer isso aqui no Youtube? A galera vai ficar Horrorizada, pô Vai, mas lê Lê os pics aí Deixa eu só registrar a mensagem Mário Júnior Mário Júnior Se a gente fizer isso daqui A gente perde público E o Phil sabe disso Se eu fizer isso daí Perde público Cara, o Gabriel tá revoltado Com quem comentou, tá? Só certo, só certo O Gabriel tá revoltado Com quem comentou Só pra avisar Ele deu um chilique Ontem pra mim Foi hoje A frase Alguém mandou uma frase Do tipo Vocês me devem Desculpas Cara, o Gabriel tá revoltado Só um abraço Você que mandou Vocês me devem Desculpa O Gabriel tá revoltado Ele tá muito revoltado Com vocês me devem É, cara Eu já fiz a avaliação Do Instagram Se o cara é bonito Se ele usa o Instagram bem Não tem como fazer isso aqui Gente Não existe JPVL deu 70 centavos Sempre magnata Magnata das pazes Tô fazendo as pazes aqui Aí a Eduarda Deu um centavo Hoje qual dos dois Vai dar ataque de pelancas? Você Bruno Gomes Deu 4,12 É o magnata? Não Ele deu 4,40 Acreditam em uma homenagem Acreditam em uma homenagem Da direção do Ful Ao Vilela Por ir a todos os jogos Do Ful em 2022? Zero chance Depois de até A Globo divulgar de fato? Cara, zero Vou te falar Zero chance E eu vou Vou falar assim Primeiro que é zero chance Pela questão dele Com o Mario Isso já seria zero chance E assim, cara Eu vejo como uma cobrança Até Pô, não sei como é Que eu vou usar a palavra Também pra não ser indelicado Mas eu vou usar O exemplo do Depp O Depp vai direto No Botafogo Ele não é Pelo contrário A gente até mostrou Que ele já Ele batendo no Botafogo Até no Textor E tal Algumas coisas E assim Não teve homenagem Do Botafogo Pelo Depp, não É, eu não acho Que cabe a homenagem Não, mas Aí eu não sei Como funciona, tá, gente? Não sei como funciona Se tivesse era legal Mas assim Cobrar isso é Não, mas assim Eu não sei como funciona isso O sócio benemérito O sócio não sei do que É que eu não sei a ordem Dessas coisas Eu acho que caminha pra isso A pessoa é sócia O Vilela é sócia Desde sei lá quando Eu acho que caminha pra isso Agora tem dois tipos Tem o benemérito Tem o outro Não tem? Que é mais convidado Que é tipo uma coisa Tipo cacabueno O que tem na parede lá Proprio Sócio Não, não é isso não Não é contribuinte É proprietário É um sócio De honra lá Então Me chamam de braga Vídeo Pegada do Gugu Esse vídeo Isso não existe mais Isso aconteceu Isso era uma coisa Da FluTV de 2016 C7 Se eu não me engano Aquele vídeo Que tem do Gugu falando Tem um vídeo do Gugu Mas teve vídeo do Gugu Há pouco tempo Não teve não Na casa do Gugu Teve uma matéria Do Minuto Tricolor Sei lá Realmente Faz sentido Caberia, cara Sócio-honorário 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 Tá, o honorário É o que é Tipo assim É um cara famoso É um cara É um cara famoso É influência E o benemérito É o cara que é sócio Há muito tempo Honorário vem de honra Não vem? Honorário Mas é porque Essa dúvida Mas aí o benemérito É o que? É o Mas o benemérito Tem que ser sócio Eu não sei Se alguém quiser me explicar Isso aí Esse era um momento Muito que o Cássio Tinha que estar aqui Pra explicar pra gente Assunto sócio Olha como é que o assunto sócio Volta aí, ó Disfarçado Gabriel contra os sócios, cara Não Gabriel contra o assunto sócio São coisas diferentes Tem um sócio normal E tem um sócio Que vai ter um minuto de silêncio Antes do jogo Pra quando morrer Não, não Isso aí é qualquer torcedor É só você Dar um jeito de contactar o Fluminense É, é Assim, não Pode ser que tenha um sócio Que seja automático Não é qualquer torcedor, não Não, não é qualquer torcedor Mas tipo assim Ok, mas você conseguindo Falar com as pessoas certas Você consegue Tipo assim É só você ser um torcedor Ah, nossa Meu pai em todos os jogos do Fluminense No Maracanã Acho que não Se não for sócio Eu acho que é muito complicado Tá Então pode ter sido Mas pode ser que todo mundo já viu Mas de onde você tirou essa informação? Por que, cara? Umas 5, 6 pessoas já vieram falando isso comigo Eu indico pra uma pessoa E o nome tá lá depois O nome tava em todas? Que eu me lembro, sim É, porque eu já vi nome não e... Não, não Mas assim A pessoa explicar que era complicado Isso antes eu trabalhava no Fluminense, entendeu? Eu tenho um pai de um amigo meu Porque assim Cara, ele era sócio Se ele for sócio Dá pra resolver Se ele nunca foi sócio É muito complicado Passar essa logística aí Porque, cara, o time do Fluminense É uma torcida de milhões Se todo mundo que morrer Aparecer no telão Complica muito É tipo isso, entendeu? É, não Mas é o que eu tô falando Não é o todo mundo É tipo assim Pô, meu pai não era um tricolor Ilustre e conhecidão Mas ele era Tricolor E foi em todos os jogos do Maracanã Num dia tal Se ele não prestam Sócio tem valor de vida Lê os pixels, cara O Bruno é o 4 Ah tá O Bruno que falou do negócio Estuvilela O Charles Philippe Que é o magnato da live Agora, o número de likes Tá bem baixo Pro número de pessoas Que tem aí na live Só deixa um recado aí É, por favor Deem, deem Aqui, vamos subir aqui De 200 pra 300 Por favor Cara, o magnato é o Charles Philippe É a primeira vez que ele é magnato, né Charles Philippe Não lembro o Charles Philippe Magnato Que é o famoso Carlos Philippe, né É Que até porque depois É Ferreira da Silva O meu kit de sócio E minha carteirinha Ainda não chegaram até hoje Entrei em contato agora E inventaram Que é 120 dias úteis Um absurdo isso Era 90 dias úteis Não era? Ou não? Eu não lembro disso Mas assim Eu confesso que eu sabia Sabe quando, cara Garantiram E tudo e tal E eu Tinha 1% vagabundo Que ficava bem assim Cara, isso não vai Não vão entregar isso na data Não vão entregar isso na data Eu tenho certeza Que vão entregar isso na data Só que dessa vez Eu confiei O do Felp chegou, né Mas o do Felp É só carteirinha, né Não tinha kit pro dele É, o do Felp É só carteirinha Chegou O meu também não chegou O meu kit não chegou ainda Até agora Não, mas o seu também Não é pra chegar também Por que não? Porque aí Todo um trabalho indígena Pra chegar até aí Tem que mandar pra tribo Você quer falar de sócio aqui? Você quer mesmo entrar No assunto sócio? É muito complicado Cara, fazer um Putz, eu vou fazer um comentário aqui 1.1 Se o Fluminense tá passando do limite Que eu não sei se é 90 ou 120 dias Tá errado o Fluminense Se for 100 dias 20 Porque 120 dias úteis Se forem 100 dias úteis é muita coisa Não, cara Não são 6 meses 120 dias são 4 meses Mas é úteis Então, calma São 4 meses Se você botar uma médiazinha aí Básica de 8 Vamos botar de 9 Finais de semana aí Dias que não são úteis 10 Porque tem feriado Não, estão botando aqui O Luan botou O ano tem 250 dias úteis Então é 6 meses Se passou de 6 meses E não chegou O Fluminense tá errado Ponto 1, tá? Mas não passou ainda não Porque o plano de sócio Lançou no iniciozinho de junho Não foi? E hoje é 30 de novembro Algumas pessoas Devem estar chegando aí agora É Mas assim Acho que dá pra gravar Nunca chegou Tá errado aqui Não, não Mas aí, peraí, peraí Não, mas aí A questão do sócio antigo Aí é um outro problema O sócio antigo Teve problema lá com carteirinha A empresa não entregou Eles contrataram outra empresa Contrataram a mesma empresa Que o Flamengo faz Que chega rápido A empresa deu uma pernada lá E tal Então o cara que é do antigo Esse se ferrou Agora o cara do meio ali É... Ah, 120 dias úteis Na média 172 dias 6 meses 6 vezes 3 180 Então O cara Da agora Que era o meu caso É o kit Minha carteirinha eu já tenho Mas era o kit Não chegou ainda Voltando ao assunto Acho que eu não vou falar não Acho que eu vou falar É meio polêmico Não, mas eu vou falar Porque a gente aqui Na live Eu acho que o kit não O kit O kit da camisa Tem que ganhar o kit Tem que chegar o kit Agora eu acho que Nossa torcida Tem um tesão Pela carteirinha Não, cara Todo mundo tem isso Todo mundo tem Não, então Tem um tesão Pela carteirinha Porque assim É legal ter a carteirinha Mas a carteirinha Não tem nem foto Tem foto da carteirinha? Tem, né? Tem, tem É legal ter a carteirinha É legal ter a carteirinha Mas a carteirinha É só pra você ter A carteira mesmo, né? Porque você não usa a carteira Você pode usar? Pode Mas tem um QR Code aqui Que funciona Você Usa Mas é um É, não Mas tem muita gente Mas tem que chegar, tá? Você prometeu com 6 meses Tem que chegar Fato Acabou a discussão Não estou falando isso Além disso aqui Além disso aqui Mas é porque eu Ó, ó, ó Se você paga Você quer Além disso É Além disso Tem uma questão de pertencimento Também Que muita gente Pô, Panlático Pra entrar no cubo é legal E tem foto Mas é a sua foto Você não pode escolher Qualquer foto Não, mas também mandou Um superchat De um centavo Tem que apanhar A piada foi boa Panlático A piada foi divertida A piada não foi não? A piada valeu A piada foi boa Ó, o Gabriel Tá manifestando a opinião dele Eu tô falando por mim Se eu fosse ganhar Uma camisa Uma mochila Eu ia ficar muito puto Agora A carteirinha Eu confesso Que eu ia falar Tá bom Mas é porque talvez Eu tenha carteirinha Há muito tempo também Então talvez Eu desvalorize a carteirinha Muita gente tem medo De roubar celular Então É Não, eu sei que Ter esse negócio Da carteirinha É muito tenso Porque Você fala isso Aí depois paga aqui De defensor da carteirinha Do barinhado Vai lá Quando eu fiz o sócio Quando a gente Eu não A galera do Cafio Fez o sócio lá Pro Eli Pro guardador de carro Eu fui lá no Fluminense E pedi a carteirinha Pra ele logo Pra ele poder entrar nos jogos Porque ele não tem celular Então ele não tem outra opção Ele não tem celular o cara Pra coroa Pensa em coroa Exato E os comentários De um guardador O cara que não tinha celular E os comentários Chegou a carteirinha Pro amigo do filme Mas não chegou a minha Teve uns 15 revoltados No post Entendeu? Do Twitter Eu falei Gente, que isso? Sério que vocês estão brigando Porque não chegou a carteirinha A carteirinha do cara Ele furou a fila Espírito de povo Exato Mas eu só vi Que o tesão da carteirinha Ali me pegou muito O tesão da carteirinha Ali eu vi Que o negócio É sério O tesão da carteirinha Ali Ah, o JP Viagem falou Se o celular dele Foi roubado na rampa Bem Ainda bem Pelo menos já tinha entrado Pelo menos já tinha mostrado Isso foi bom Meu Ó Ó Não Tem que chegar a carteirinha Lê o Pix aí O Arthur Rap Souls Deu um real Botou Boa noite dupla O papo de ser entre Três e cinco Contratações Me preocupa Gosto do titular Mas acho o elenco fraco O que acham? Acho um bom elenco? Não acho o elenco tão fraco Quer a impressão? O senso comum O senso comum é O Fluminense tem um time titular Bom Que briga Mas um elenco horroroso É o senso comum É o Flutete A Flutete Resuma isso Esse não é o senso comum Esse é o senso reclamão É o senso intermédio É o cara É o cara que vai olhar Richarlison em 2017 E vai falar que é um merda Entendeu? Que nunca vai dar certo É um exemplo fictício aqui É um exemplo Só um supositório Entendeu? É Mas eu acho que o elenco É um elenco Bom ali Acho que Mantendo o elenco Dá pra trabalhar Uma galera que não jogou bem Esse ano Que dá pra Tirar mais No ano que vem E se tu sobe 3 e 5 Aí depende muito Cara Se for 3 e 5 reforços 5 reforços Pra ser titular É um absurdo de bom Porque vão ser 5 caras Desses que estão no time E vão pro banco Só pra você entender o nível A diferença A gente vai ficar com 5 caras Desses titular Hoje no banco Então o nosso elenco Fica foda Agora Pra ser 5 reservas E brigar Pra ficar na reserva E entrar Aí Eu acho que o nosso elenco Sobre o elenco De 2022 Ele teve um fator Que foi muito ignorado Inclusive por mim também É A gente se lesionou Muito pouco Teve pouquíssimo Vamos pegar Brasileirão Tá A partir do Brasileirão Até porque é o trabalho Que sobra pro ano que vem Cara O Fluminense quase não tem lesão No Brasileirão Tem uma ou outra Ali lesão de um jogo De zagueiro e tal Mas tem pouquíssima lesão Aí Óbvio Isso é bom Isso é positivo No elenco Você lesionou pouco A gente olha pro ano que vem E pensa que isso pode acontecer de novo Só que tem um outro detalhe aí Como o elenco Se lesionou pouco E sim Tem mérito pessoal E De investimento também Dos equipamentos Da luz né Da luz É não Aquele negócio É bizarro É bizarro Aí Você acaba tendo Uma outra aí Essa análise aqui Até algumas pessoas fizeram Só que a gente vai pra uma outra Agora eu não sei Você que acompanha tudo Aí se a galera Tava fazendo isso também Ou se vocês já tinham pensado nisso Eu pensei nisso aqui agora Até mais Que é Se o titular Se lesiona pouco E o rendimento Do titular Tá bom E a gente Sempre achou isso Tirando uma ou outra De posição O reserva O reserva nunca é titular Titular não De nomenclatura Mas titular De começar jogando Vou dar um exemplo Assim só Tá É porque é uma posição Que teve rotação Mas quantos jogos Martinelli seria titular Se o Nonato não tivesse saído Sim E aí E aí E aí E cara Não dá pra gente cobrar Que o cara entre Atacante é mais fácil isso Tá É muito mais fácil O Matheus Martins Entrar e fazer uma fumaça Do que o Martinelli Entrar bem No jogo É muito mais fácil Muito mais fácil Porque você tá na frente Enfim É Mas ainda pro atacante também Tá Você entrar em pedaços Eu acho que Eu Pô Marrone Eu não acho Marrone Não acho Marrone Um bom jogador não Mas ele não é Essa tragédia toda Que tá no Fluminense não Cara Acho que parte dessa Tragédia toda aí Vem dele entrar Só em pedacinhos de jogos Parte né Parte Em vez de dedicação Em treino Enfim Natan Fazer uma fumaça Era mais fácil Só que em outro contexto Então assim Eu acho que Natan? É cara Você nunca viu Essa comemoração de Natan Ai cara Mas pra mim Não é uma parada que Ah Pra mim Natan Natan é peixe Ah Tranquilidade Aqui Não Natan é pescaria Exatamente Eu não peguei na hora Falei Cara O que tá acontecendo Eu já pensei Cara Aconteceu com o outro Natan O Natan da base Ele foi pego Alguma coisa Eu já tava lá Eu já tava lá Eu já tava indo Pra lá Porque esse daí Passou batido Por mim Mas então Só pra completar Pra fechar Eu não sei o que vocês acham Opina aí Eu acho que teve muito jogador Que tá no banco Que a gente meio que considerou Tipo O dois é o Michel Araújo Michel Araújo Óbvio Tem um erro contra o Corinthians Mas eu fui olhar o tempo O tempo de jogo de Michel Araújo Cara E ele quase não jogou Acho que ele não chega a jogar 90 minutos Ele não chegou a jogar 90 minutos? Acho que não Joga 20 30 30 10 4 8 7 Talvez com os acréscimos Chegue nisso Aí eu acho que a gente Acaba se fixando Muito em Em jogadores Que tiveram até uma chance De titular E foram mal Como é o caso aí Que o Mário Júnior botou De William Bigode Felipe Melo A gente se fixa Mais David Braz Nesses jogadores Que eram titulares E perderam a posição Do que nos jogadores Que passaram um ano inteiro No banco Porque não tiveram Nenhuma chance Assim De ter sequência Como titular Entendeu? Então Eu acho isso mesmo Cara Eu acho que tem a galera Que não Cara Eu cliquei nisso aqui Eu cliquei nisso? Foi Eu não vi o que era Legal J.K. é balão Eu cliquei nisso Eu não entendi não Mas Eu entendi o contexto Mas não entendi Específico É Uma Como é que eu explico? Uma variação Fala qual é a droga Cara Exatamente É uma variação De qual droga? Aqui Atrás do gol É liberada Ah tá Tá Boa conha É É Variação Eu vou ter me errado Mas deu pra entender Né? É Vamos lá Me perdi Onde é que eu tava No contexto droguístico Agora Fala em droga Vamos falar sobre A encaixa aqui Jogador ruim Que você odeia Ah calma aí Não Tem o último pix aqui Cara Que aliás É É É É uma variação Número Tá cara Eu já entendi Era só porque Eu não sabia Era um apelido Pra alguma droga Conhecia Eu esqueci É um apelido Pronto Pode ser Dá explicar aí O Guilherme explicou aí Igor Leite somou aqui Pode ser errado também Mas eu acreditei É factível Jogou 83 minutos Sem exacréscimo Tem muito jogador Tem muito jogador Que eu queria falar Não queria falar de drogas Tem muito jogador Tem muito jogador Que não rendeu esse ano Que pode ir ano que vem Entendeu Quem? O Alan O Michel Araújo Eu só queria que você falasse o nome De um jogador Vou falar que você tá falando de drogas O Alan Acho que eu posso falar isso Né Tava jogando De drogas? Tava Não Eu posso Eu posso falar isso Eu posso falar até porque Uma galera joga lá com o Felps O Felps joga beat tênis O meu sócio é muito arrombado O Felps é meu sócio nunca jogado E tem uma galera que joga beat tênis Um monte de jogador jogou O Everton Ribeiro e tal Então eu posso falar O Alan joga lá com ele Ele falou que o Alan joga muito bem E eu fiquei com isso na cabeça Porque o Alan na China tem praia Ele jogou beat tênis Ele joga aquele era craque do beat tênis Eu tô no amor de Deus né Ou será que é uma variação do tênis? Não né Porque a Suécia é boa de futebol de areia Sei lá Porque não precisa ter praia Mas eu sei Eu sei Mas você acha que ele jogava lá Beat tênis lá? Ah devia Não tem um dom Não Não devia ter Devia ter muita quadra Cara na China tem tudo A China é uma São Paulo de bilhão Eu não sei Eu perguntei se ele jogava lá Ou você acha que ele não jogava Ah deve jogar Com certeza joga Todo mundo joga essa merda Todo mundo que é ator hoje em dia Joga essa merda O Paulo Browning deu 20 reais Virou magnata Obrigado Paulo Browning Vocês conseguiram achar algum técnico Melhor que o Diniz na Copa Acho que ele faria boa campanha Até treinando a Costa Rica Só tem retranca Cara eu acho o nível técnico da Copa Muito ruim Sendo bem sincero O nível técnico da Copa Nunca é 100% Porque a Copa do Mundo Ela tem um detalhe aí Sobre a Copa do Mundo Ela é a mesma lógica Tipo assim Já que você está falando de beat tênis Vamos para o tênis de mesa O brasileiro O brasileiro ficou em quarto Caiu na semifinal lá E perdeu o terceiro lugar O tênis de mesa da Olimpíada Ele não é o quarto melhor mesa tenista do mundo Porque o primeiro, o segundo e o terceiro são chineses E aí o quarto é o chinês que não classificou para a Olimpíada O quinto é outro chinês O sexto é um de Taiwama que é chinês Entendeu? É porque só classificou três É a mesma coisa da Copa É óbvio que lá não estão os melhores jogadores do mundo Porque tinha jogador brasileiro que é melhor Do que toda a seleção da Costa Rica Mas a Copa é sensacional Mas eu acho que ela perdeu um negocinho que tinha Que era 20 anos atrás De 20 anos atrás Para trás De 2002 para trás 2002 já está perdendo um pouco isso Que era a tal das escolas de futebol Que hoje em dia você tem pouquíssimas seleções São as que jogam todas no mesmo país Então você não tem mais a escola Tal, italiana de futebol Que é os jogadores da Itália Que jogam na Itália Que jogam da forma da Itália Italianos e tal A escola Entendeu? Você não tem mais isso Porque o brasileiro está jogando a escola europeia O Brasil todo está na Europa Cara, a gente debateu muito Quando acabar aqui Mas nove e meia tem live Tem live no que jogar Aí eu falo de Copa do Mundo Confiar para a pessoa sem entender nada Eu quero dizer que eu fiquei revoltado Com o fato do Brasil Jogar sexta-feira todo de reserva Tá? Mas revoltado Revoltado Agora E o Phil Revoltado E o Phil E o Phil empregado Carteira assinada Você nunca teve carteira assinada, né? Já Cara, eu já trabalhei de tudo nessa vida, Gabriel É, mas não Eu já tive uns 15 emprego Escritório, a Vera Cara, eu já trabalho Ah, você já foi do Disque Denúncia É, você já foi Não, cara, eu já trabalhei no laboratório Cara, eu trabalhei no laboratório Três anos no marketing Quase fui morar em São Paulo Aí no marketing do laboratório do Bronsten Aí, porra Aí já, cara Cara, você está inventando o nome Já vem Cara, é famosíssimo esse laboratório Não é, gente? O Bronsten Quem conhece o Bronsten, cara? Pode até ser famoso Não, calma aí Pode até ser famoso Inclusive, deve ser famoso Uma pessoa conhecer o nome de laboratório Laboratório de que, por sinal? De todos os exames possíveis Pô, olha só Quem conhece é o Daniel Kaiser, cara Quem conhece é o Daniel Kaiser Todo mundo conhece, cara Bronsten Boston Group Cara Aliás, faz O Bronsten É laboratório de que isso? De tudo Bronsten Medicina Diagnóstica Tem em todos os lugares do Rio de Janeiro, pô Tem em Niterói Fonseca Niterói Icaraí Tem em Terezópolis Tem em Rio de Janeiro Tem em Niterói Tem em Rio de Janeiro Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro Niterói Niterói Rio de Janeiro, Rio de Janeiro Cara, o Chutarei tem umas 50 unidades Não tem isso tudo, não Mas tem umas 25 aqui, pelo menos Então acho que fechou algumas É Vai ter mais, olha É, cara, então Aí é bom, tipo assim Famoso É, pô O Grion também é É, não fez sentido nenhum Agora eu vou Não, cara Eu já tive muito O Grion tem Tangoá, tem Rio Bonito Em cima de Itaboraí Já trabalhei vendendo cartão de crédito Mas só vamos lá A gente entrou aqui Gabriel é de que mundo? Do mundo que fica a 70km da cidade do Rio Cara, mas se bobear E Itaboraí não tem, não? Não, é só Niterói Deixa eu ver aqui Só apareceu Niterói só Bronstein É porque, cara, o Bronstein A Daza, que é a dona Comprou várias paradas Tipo, o Sérgio Franco hoje É do Bronstein também É tudo Bronstein também É tudo Tipo, Itaú, Unibanco, né? É, só que você vai comprando tudo Entendeu? Comprou tudo Não, cara, é muito Rio mesmo Joguei aqui pra ver todas as unidades Tipo, tem Niterói Tem São Gonçalo Tem São Gonçalo Então, é São Gonçalo Mas que é Niterói, né? Que é ali perto do Horto ali Ali ainda é Niterói Ainda pelo visto Eu joguei Deixa eu ver aqui Se tem em outro lugar de São Gonçalo Ahn Ó, unidades Laboratório Bronstein Santa Cruz São Conrado Bangu Barra Barra Bom sucesso Botafogo Caxambi Campo Grande Campo Grande Campo Grande Campo Grande Cara, tem três em Campo Grande Cascadura Catete Caxias 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 Centro Centro Copacabana Copacabana Eu larguei o Bronstein Eu larguei o laboratório Eu pedi Pra me mandarem embora Pra abrir a empresa De passear o cachorro Tem Itaguaí Cara, foca Itaguaí Isso diz muito sobre mim, tá? Não, você não tá ouvindo Tem seis No Jacarepa Em Jacarepa Agora tem seis É, o Jacarepa É grande, né, cara? Tem em Macaé É, tudo Então, o Gustavo Bronstein, Sérgio Franco Lab E Lâmina É tudo redidaz Na minha época O Sérgio Franco Lab não era Era Bronstein e Lâmina só Era o tipo Sérgio Franco Era rival O mais perto que tem daqui Além de Niterói Não tem São Sala Além de Niterói É Macaé Cara, então É porque Vocês estão falando Tipo assim De um biscoito Que só vende aí, entendeu? Isso diz muito Sobre mim, tá? Eu fiquei três anos No Bronstein Se eu não me engano E Eu entrei como estagiário lá Em seis meses Eu fui promovido lá Foi efetivado, né? Efetivado a palavra E aí Pô, trabalhei pra cá Trabalhava pra Cacete lá Durante uma época Só que entrou uma crise Não sei se vocês vão lembrar disso As pessoas estavam com as pedras muito boas Não, não, uma crise no mundo inteiro 2008 2008 2008 2008 Pela sua idade Deve ser 2008 Não Pô, então qual foi Não, era 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 O 2008 Deve ser 2008 Deve ser 2008 Esse mesmo 2008 E aí sim O que acontece Quando você vai cortar Aí assim Perrengue Tem que cortar dinheiro pra Cacete Eu trabalhava muito E cortaram E o que que cortaram? O marketing, cara O verbo do marketing É a burrice É a burrice da galera E eu tinha Um estagiário Porque quando eu fui efetivado Eu botei um estagiário Pra trabalhar comigo Que era um amigo meu Então eu não tinha E tinha mais uma pessoa No setor comigo Um abraço pra Vou falar o nome dela Que é um nome meio específico Um abraço pra ela Ficava desesperado Um abraço pra Bronsten Eram três pessoas, cara Que não tinham o que fazer Porque não inauguravam Uma unidade pra gente fazer Não tinha nada Então assim Essas três pessoas Tinha uma função A gente ficava numa sede Que era em Copacabana Que a gente tinha um projeto lá Que era o O Cine Bronsten Cara, esse aqui tá muito bom O Cine Bronsten era o que? Eu ia na Blockbush Toda terça Eu não Mandava um estagiário Mas eu já fui estagiário Eu ia no Cine Bronsten Escolhi Primeiro lugar No começo do mês Fazia a programação mensal Então quatro terças-feiras Escolhi o filme Para os idosos Verem no auditório Duas sessões E aí botava Para a galera assistir E era uma briga Porque acabavam as vagas Aí o Maurício Borma Brigava sempre Aí eu gritava Com o Maurício Borma Aí as velhinhas Todas batiam palmas Para mim Eu ganhava vários chocolates Eram três pessoas Para fazer isso Basicamente Era só isso Três pessoas Para fazer isso E aí calma E é muito espiral Vem comigo Vem comigo Olha como quase Eu fui promovido Eu já entrei na espiral Aqui em Google Maps Eu não sabia Que o Bronsten Seria sua espiral Que você ia embora Do Maurício Sherman E não sei o que Vem comigo Olha como A minha vida É tudo isso aqui Tudo é o Canal 20 O Canal 20 Resuma a minha vida E aí cara Eu A gente não fazia nada Eram três pessoas Para não fazer nada Nada E eu tinha muita dificuldade É a minha época Que eu tinha dificuldade Que eu falo De chegar cedo Porque eu ficava vendo redação Chegava atrasado direto Porque eu não conseguia Chegar cedo Para não fazer nada E a culpa da sua demissão Foi pela crise De 2008 A culpa da sua demissão Foi pela crise Não Eu não fui demitido não Eu não fui demitido não Eu ia ser promovido Eles cortaram verba Mas não cortaram pessoas Ah exatamente Então a gente tinha três pessoas Para nada Só que eu Eu deixava bem claro Que eu não fazia nada O que eu fazia Eu ajudava todo mundo Felipe Fala Felipe Um cara aqui Desmaiou aqui embaixo Fazendo exame de sangue Pô ajuda aí Tem pouco homem aqui Na unidade A maioria é mulher Eu ia lá embaixo Pegar o cara Botava ele na maca Fazia isso Eu não tinha o que fazer Só que Ainda ligava Pô tá no meio do filme A mulher Que tava comigo Que trabalhava comigo Ela fingia Eu nunca vi alguém Fingir tanto trabalho E ela ficava até nervosa De tanta coisa Que eu tinha que fazer Só que eu sabia Que não era nada E ela ficava um teatro Para mim também Não era um teatro Para os outros Me dava agonia Porque eu sabia Que não era nada E aí cara Ai eu nunca esqueço isso O cara foi Para entrevista de emprego Pintou uma oportunidade Para ser promovido Aí eu ia morar em São Paulo Eu ia ganhar um dinheiro maneiro Só que eu tava abrindo A empresa para ser O cachorro E aí eu fui fazer Lá no Lâmina No Lâmina Eu fui fazer O entrevista Entrevista Para passar né Quando eu cheguei O cara falou assim Cara Por que você quer ser promovido E tal E eu respondi Canal 20 máximo Porque cara Porque hoje eu não faço nada E eu tô de saco cheio De um ano sem fazer nada E vocês me pagarem Cara É o que eu faço Aí ele falou Vou te promover É desempregado Aí ele falou Que isso cara Você não faz nada Ah Não quero falar o nome dela A Joana Tá desesperada Eu falei Ela tá fingindo Nossa Não tem nada Para fazer São três pessoas Que são pagas Para botar filme Para idoso Não faz sentido nenhum Aí o cara falou Caramba cara Parabéns pela sua honestidade Parabéns pela sua sinceridade Tá aqui sua carteira Tá aqui sua carteira Só fazer o exame Demissional aqui mesmo Não cara Eu passei Eu passei Guilherme Eu passei Eu fui chamar Para São Paulo Aí eu ia Para São Paulo Só que nessa Para São Paulo Eu decidi abrir Para São Paulo Tem brosta em São Paulo também? Não é a DASA É tipo Ah tá Guarda-chuva Sei lá E aí Eu fui conversei Laboratório guarda-chuva Tem empresa de tudo E aí eu fui conversar Com a chefe Para ela me mandar embora Primeiro cara Conversa teve Parabéns Você vai assumir Não sei do que Vai lá em São Paulo Assumir Uma semana depois Tá eu falando assim Queria ser mandada embora Você consegue me mandar embora Por que? Vou abrir uma empresa De passear com o cachorro Tinha que ver a cara dela De nojo para mim A cara de nojo Não é tipo assim Minha mãe ficou doente Em Alagoas E eu preciso ir para lá Isso aconteceu agora Eu decidi abrir essa empresa Há dois meses E agora Cara Acho que a definição Do Vitorino aqui Há 20 anos Sem trabalhar Há 20 anos Que eu fijo Que eu trabalho Só que eu não fijo Não eu não fijo Eu deixo bem claro Que eu não trabalho Eu deixo bem claro Só para a gente Deixa bem claro Tinha que ver aqui Dois minutos antes A gente abrir a live Olha só Eu estou morto Não entra história aleatória Não entra história aleatória Porque eu estou cansado Estou o dia inteiro Meu pé está preto E não sei o que E não sei o que Eu quero muito tomar o banheiro Para estar preto O Vitorino matou a pau Aqui Certinho A espiral do Fio Contando história E a do Gabriel Procurando informações Eu concordo Tu se arrepende De não ter ido Não cara Deu o maior certo Para ser o cachorro Só que depois Eu inventei a Pet Shop E queimei todo o dinheiro Redação esporte Deu o maior certo É Cara Tem pix Cara Então Tá bom Deixa eu só finalizar Isso tudo Que era Você Fio Trabalhador Que poderia sair mais cedo Para assistir o jogo do Brasil O jogo de sexta-feira Quatro horas É a melhor coisa Três e meia Você encerrou o expediente Na sexta Mais ou menos Porque eu preferiria Se fosse para juntar Banco de horas Eu preferiria trabalhar No jogo do Brasil Quatro horas Porque sexta-feira Uma e meia O seu computador Já não abriu mais O programa do trabalho Nem a pau Eu acho que eu gosto Se eu for escolher Eu acho que eu gosto Do quarta-feira Uma hora da tarde São quatro Três horas da tarde De uma quarta-feira A semana já está quase terminada O feriado Quarta-feira Quebra muito Porque você Para mim Quarta é lindo o feriado São dois dias trabalhado Um de folga Dois dias trabalhado É muito bom Quarta-feira É Depende Quem trabalha em escola Não pode enforcar É verdade Você trabalha ali na Copa Ah, falamos do Diniz Falamos do Diniz É João Pedro Lembrei agora Só lembrei Que você que está Falou Não Ok Você ter lembrado Qual era o assunto Agora você falar Falamos do Diniz É muito forte A gente falou De seleção ruim Jogo do Brasil Urb Bronstein São Paulo Daza Guilherme Sherman E tal E não sei o que Mas zero Cara, você que escreveu Muito bem Lê Lê você Eu só queria Perguntar Se ele tinha Trabalhado em escritório Para eu falar De ele sair Mais cedo Sexta Só isso Aí que você pegou Na semana ruim Sobre isso Eu estava pensando Nesses dias E o pior de tudo É que para essa galera É o modo normal Para mim Ainda estou rindo De Bronstein São um negócio gigantesco Eu nunca ouvi falar Cara Sabe por que eu estou feliz Que até agora Você só falou Bronstein Porque uma das maiores brigas Que tinha lá É porque todo mundo Fala Braunstein Cara, é só ler Bronstein Tem um O E um E E um E Bronstein E aí ele fala Você está falando Braunstein Cara, é igual Falando de Copa do Mundo O Kaiser fala Braunstein Eu tenho certeza Eu fui no Braunstein Aqui, falando de Copa do Mundo Então fica uma coisa Sobre Climão Que é aquele sempre clássico Tipo assim Entrou Eu entrei em campo Só que eu sou argentino Eu sou argentino Eu não sou inglês Aí você fala Bem assim Tá vindo aí O narrador Tá vindo aí O Gabriel Vai entrar aí Aí ele vem Gabriel Vai entrar O Gabriel A pronúncia Parece que deu treta Do Galvão Bueno Isso aí também O Galvão O Eric Faria falava Gabriel é o Galvão É Você fala Gabriel Enfim Olha o meu card Que ele tomou Todo o seu beijado Olha lá Responde aí Pode lá Ai Ai vai Tô passando mal Ai não tem outra live ainda Calma aí Calma aí Como era a dinâmica Os passeios com o cachorro Cara A pessoa passeava o cachorro Não Passeio com o cachorro Você já contou muita história Aqui já E pagava no boleto Era uma empresa organizada Como virou o Potshop Cara Como virou o Potshop Eu sou burro E ficava com vergonha De ser a empresa Passeio com o cachorro Ganhei dinheiro E quis ter uma Potshop Porque eu achava Que era maneiro Ter uma Potshop E ai queimei todo o dinheiro Me endividei inteiro E queimei todo o dinheiro Que eu ganhava Tranquilo Não era tranquilo não Tinha que trabalhar pra caralho Mas assim Porra Era muito melhor Do que a Potshop Porque eu ficava parado lá E ficava Traficando cachorrinhos Porra Era horrível Aquele negócio lá É isso cara Eu vou fazer uma live Passou a ganhar mais Com o Youtube Eu sei lá Onde eu ganhei mais Afinal você acabou de mandar O link da outra live Já eu to numa live Ai é fogo cara João Mesquita Deu 22 centavos Salve filho Gabriel Como é que ta a expectativa De vocês pra 23 É um ano sem copo Fazer um laboratório Fazer uns exames Na Bróstein E Na Bróstein Cara Que pergunta genérica Quem mandou? Ah cara Ganhar O carioca O bicarioca E a Libertadores Pra mim é essa a expectativa Acho muito genérica A pergunta A expectativa ta boa cara Eu acho que é um dos melhores anos Assim que acaba Pra eu ter expectativa É todo ano É todo ano Todo ano a gente entra em expectativa Todo ano a gente entra com expectativa Entra com expectativa 18 Quando acabou 18 pra 19 Eu tinha expectativa Eu tinha expectativa de morrer Fernando Diniz assume O Fluminense dá um baile No americano Madureiro Tinha galera soltando fogos E comprando faixa Eu tava falando Dezembro pra janeiro Não tinha expectativa Cara Não vou te dar só um exemplo Falando sério agora É só uma questão Chegando um monte de jogador É contratação de jogador É pacotão É não sei o que Isso anima Anima tudo iludido Achando que vai jogar Ganso Especulado João Faria Deu 3 centavotor 0411 Flu mandou um e-mail Sobre o kit Pedindo desculpas E alegando problema Com o fornecedor Prometeram entre a última Semana de novembro E a primeira de dezembro Teve isso? Tá acabando Não sei Deixa eu ver Qual é Flu Tem mais uma semana Então É Nossa Nossa Deu o último pix aqui Gabriel Dantas Vocês tem quantos anos? Estão na quinta série Pelo amor de Deus É isso que o Gabriel Chama de analismo sério? Primeiro Coloca uma live É com o Gabriel Estava fazendo o Gabriel Aqui Eu quero Eu quero Ver o Pinão do Gabriel Sobre isso Cinco pessoas vão entender O que é isso aí Tá? Ai Mas foi bom Isso aqui Me pergunto Tá? Compra no crédito negado Isso aí é complicado Faça um pin Você quer me dizer Compre no crédito negado De nove e noventa Ou seja Clonar o seu cartão Ai me pegou muito Obrigado Gabriel Dantas Fala aí Gabriel Você acha que você é jornalista? Parece que tem alguém Olhando Não parece muito Tem alguém aqui Olhando Cara Eu li o chat Olhei aí E falei Não vou comentar É Ai cara Coisa maravilhosa Cara Galera A gente só fez essa live aqui E a gente vai fazer mais lives Porque você é divertido Fazer live Mas nesse período Não tá acontecendo nada No Fluminense Nada Hoje cara Vou te falar Vou te falar Até Eu criar live Que foi tipo Dez minutos antes De rolar aqui O título era só Michel Araújo Aí eu vi a notícia de Calegari Aí eu falei Opa tem Calegari E a notícia de Michel Araújo Que eu soltei sete horas da manhã De hoje Cara Eu ganho Kaiser Vou falar de Copa Agora No que jogada Eu e Félio Preciso o Gabriel também Gabriel vai pra lá Tá maluco Tem mais o que fazer Cara Fica cinco minutos Que você leva a galera Depois você sai Deixa de ser idiota Deixa de ser idiota É porque eu tô sendo idiota De não levar a galera pra lá E que eu tô sendo idiota Ai cara Isso é bom Gabriel leva alguém Verdade Gabriel não vai tá lá gente Não O bom é assim Gabriel leva alguém Só o bolso O Gabriel Ai cara É muito bom Eu vou tirar as camadas de fulminha Se voltar do Brasil E trocar Não e o pior Me chama de braga É que eu falei Um monte de nome de jogador Que nem existe E a maioria Contrato renovado Que eu fui A galera só me mandando Dia 13 de outubro Renovou aqui com Gustavo Ramalho Eu falei Cara Sério É porque realmente Eu não me importei E eu Dei um mole nesse vídeo ali Que eu fiz essa lista Dentro do avião Eu esqueci disso Então eu não tava pesquisando Na internet Onde estão os caras A live já tá atrasada Galera Deixa eu ir pra lá Galera obrigado Vai ter mais live semana Tem link aí Vão pra lá todo mundo Já botei Botei aqui Botei aqui já Entra lá todo mundo aí Por favor E manda um abraço Pro Fé Porque eu tô indo pra lá agora Vou sair desse aqui E começar lá Beijo Coração de você Obrigado todo mundo Por ontem Gabriel tá pedindo desculpa Por ontem Porque Valeu Obrigado 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 Obrigado